O plano de Albert Speer para a cidade de Berlim continha um arco do triunfo, típico da arquitetura romana, seguido de uma longa avenida com 5 km de comprimento e 120 metros de largura, inspirada nos Campos Elíseos de Paris, mas que triplicava as suas dimensões. Esta rotunda é a Rundeplatz, rodeada de edifícios importantes da cidade. E no fim da avenida, no centro de toda a cidade, a Sala do Povo, com capacidade para 150 mil pessoas, inspirada na Basílica de São Pedro em Roma, mas superando as suas dimensões, contendo uma cúpula de 200 metros de altura. Construída muito perto das portas de Brandesburgo, marca da cidade, está também rodeada de vários edifícios importantes. A esquerda, o antigo parlamento Almel, e à direita, o palácio de Hitler. Se os planos nazis se tivessem concretizado, sendo Berlim a capital do mundo, e este edifício centro de Berlim, seria também o centro do mundo. A esquerda, o palácio de Hitler.